E o Edu viu esse vídeo logo depois da saída do Felipe Andreoli e me mandou um e-mail, cara, perguntando se eu tinha interesse em trocar uma ideia com ele. Fala pessoal, começando mais um Undertalk. Hoje eu tenho aqui a alegria de trazer mais um convidado. Nada mais, nada menos do que o senhor Rafael Dafras, esse grande baixista. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso pequeno bate-papo, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Bel. Prazerzaço. Obrigado pelo convite. Rafael, quanto tempo que você já toca o baixo dessa forma que você toca? Eu acho que sempre vai ter que ir melhorando, estudando. Mas como você falou assim, não, eu quero ser baixista. Você começou no baixo ou antes você tocava algum outro instrumento? Cara, eu comecei direto no baixo. Meu primeiro instrumento, meu primeiro contato mesmo foi com o contrabaixo. Mas rola sempre aquele lance de você pegar o instrumento e não conseguir tocar. E depois você faz uma tentativa com outro instrumento, né? Depois eu fui pra bateria, toquei um pouco de bateria também, mas sabe aquele princípio de tudo mesmo? Sem saber fazer as transições e tudo e tal, esse negócio de mexer. Saber trabalhar com as articulações, né? Então eu acabei desistindo e voltei pro baixo. Então eu comecei no meu instrumento. Isso, por incrível que pareça, foi o primeiro instrumento que eu tentei tocar. E depois, pela bateria, voltei pro baixo, né? Quanto tempo já, cara? É, tem 22 anos. 22, 22, 23 anos. Você começou bem jovem, então, pelo jeito, cara? É, foi de 16 pra 17 anos, né? Legal, cara, legal. Cara, e como foi, assim, pra você descobrir o heavy metal, o metal, né? Esse estilo que você toca, assim? Quanto que você falou assim, nossa, cara, eu quero ser um baixista que toca esse estilo? Que baixista que você ouviu, assim, dessa vertente, assim, que te inspirou a seguir essa vertente, esse estilo? Então, o primeiro baixista, assim, ele nem era considerado, acho que, do metal, né? O Billy Sheenhan, na verdade, ele é nessa onda do meu hard rock, né? Tem muita coisa progressiva também que ele toca, já, desde a época que a banda que ele formou, que é o Thalas, né? Tá muito antiga, essa banda de... Muito boa, muito boa. De 70, 80, né? E o primeiro baixista que me fez tocar baixo foi, nossa, eu queria tocar baixo, e se eu for tocar, eu quero tocar igual esse, cara. Mas a primeira inspiração foi o Billy Sheen mesmo. Legal. Qual foi a sua primeira banda, Rafael, assim, que você entrou, assim, e falou assim, cara, no sentido... Porque a gente tem as bandas, né, que o pessoal tem as bandas de garagem, bandas de amigos, né? Depois, se torna algo mais profissional. Aí, na sua cidade, você é de Caraguatatuba, é isso mesmo? Sim, eu moro aqui, na verdade, eu tô paranaense. Uma cidadezinha no interior, lá do Paraná, chamada Telemacuborba, bem no interior, assim. Galera lá do Pé Vermelho, né? Que a galera fala que é a galera do Paraná, do Pé Vermelho. E nasci lá e vim morar no Litoral Paulista, fazem 20... É, hoje, nós estamos em 2020, fazem exatamente 19 anos que eu moro aqui. E resolvi, por conta de morar com a família, né? Meu pai trabalhava lá, foi transferido. Ele trabalhava nesse setor farmacêutico, foi transferido do Paraná pra São Paulo. E de São Paulo, a gente veio pro Litoral Norte de São Paulo. E aí, chegamos e ficamos até... Ele faleceu em 2013 e a gente tá aqui ainda até... Provavelmente a gente vai ficar aqui pra sempre. E aí, tem alguma galerinha que gosta? Você chegou a tocar com alguém aí dessa cidade ou não? Cara, assim, o... A minha... Digamos assim, o meu... A minha inspiração pra começar a tocar, além, né? De ouvir a galera de peso, né? No caso, o Birichirra, como eu falei aí. Eu comecei a tocar na igreja, né? Ouvia muito oficina G3, Stauros, essas bandas da época ali, tipo White Cross, Imperial Terry, né? Rob Rock, dessa vertente meio cristã, né? Meio cristão, White Metal. Eu nem sei se hoje em dia a gente... A galera intitula isso, né? Não, não existe mais, cara. Aqui mesmo a gente cortou isso aí, cara. Pois é, era um... Na época, era identificado como White Metal, né? Tinha essa divisão, né? Entre o metal, mas hoje em dia eu acho que não tem mais. E comecei a tocar e, tipo, logo que eu cheguei aqui na cidade, eu tava num correio, cara. Essa é uma história que... É a primeira vez que eu vou estar contando essa história aqui, cara. Exclusividade. Olha só! É, eu tinha acabado de chegar, cara. Fazia, tipo, uns oito meses na cidade. E eu curtia muito essas bandas, né? Do meio cristão, de metal, né? Também. E eu tava... Eu tinha ido... Cara, é... Vinte anos atrás a galera usava, tipo, correspondência ainda pra... Mandar carta, né? Sim, sim. Ainda tinha esse esquema, né? E eu lembro que eu tinha ido no correio mandar uma carta pra minha tia, uma coisa assim. E eu tava com a camisa do Stauros. Do Stauros. Votando Stauros. E na fila do correio, chegou um cara assim e falou... Cara, deixa eu falar com você aí, depois que você sai da fila e tal. Aí, fiz lá e tal. Saí. O professor falou... Pô, vi que você tá com essa camisa aí. Você toca, você curte banda, não sei o quê. Falei, não, então. Eu cheguei na cidade faz pouco tempo. Nem tenho muitas amizades com a galera. Não conheço ninguém, praticamente. E... Ele era de uma igreja. Ele falou... Cara, eu conheço uma galera aí. Eu sou canto, sou vocalista. Nossa, curto pra caramba. Rock e tal. E... Pô, quero te fazer um convite. Vai lá na minha igreja e tal. Aí, a gente trocou o telefone e... Aí, fui visitar lá a igreja dele. Cheguei lá, conheci o resto da galera, né? Que curtia esse lance mais white metal na época. E... E aí, a gente acabou se aproximando e acabou formando um grupo ali na igreja mesmo. Um mistério de louvor, né? O pessoal fala. E aí, comecei nessa saga de tocar metal cristão, né? De entrar nessa onda do metal cristão. E aí, vim conhecendo outras bandas. Narnia, a Turnicade, essas bandas assim, né? E a gente fazia meio que um pop rock. Não tocava exatamente metal, mas... Eu lembro que eu e um dos meus amigos dessa banda, o guitarrista, a gente ficou muito próximo e tal. E ele era o que mais curtia metal, assim, na verdade. Esse cara que me encontrou no Correio, ele era mais... Mas, assim, meio pop e tal, assim, pop rock. Tanto é que quando a gente montou o projeto, foi mais nessa... Esse... Voltado pra esse estilo, né? Meio pop rock e tal. E... E aí, através desse amigo guitarrista, que a gente acabou meio que caindo mais pra esse lado do metal, né? Tirando o som do Narnia, a Turnicade, mais um monte de banda. Legal. E aí, eu acabei pegando o gosto mais pro metal mesmo, né? E aí, comecei a ouvir coisas seculares também, né? Até porque, assim, no meio cristão, você ouve muita coisa, mas também você... No secular, você precisa estudar, digamos assim. Na época, eu queria estudar o baixo, eu precisava tirar coisas, tipo o Poguio do Filixirra, escutava o Improgressivo, já ia pro Dream Theater, né? Power Metal, Heavy Metal, tipo o Angra. E aí, comecei, cara, a partir daí. Então, esse foi meio que o caminho, assim, o início de tudo, né? Legal, cara. Troquei na igreja com essa galera aí por, tipo, cara, eu acho que foi uns 13 anos de caminhada. Cara, uma coisa que eu percebi, Rafael, que você... eu já vou chegar aí nas bandas que você tá hoje, né? Eu percebi que você curte umas seis cordas, né? Você começou direto nas seis cordas ou você começou nas quatro cordas primeiro? Foram quatro cordas. O meu primeiro instrumento foi o baixo de quatro cordas. Depois eu peguei um de cinco e depois... Fui pegando mais experiência, né? Tocando coisas mais complicadas, mais complexas, porque o baixo precisa acompanhar coisas de guitarra, fraseado de guitarra, né? Aí senti a necessidade mesmo de tocar com seis cordas. E toca pra caramba, viu? Você que não conhece o trabalho do Rafa aí, ó. Vamos falar agora. Como é que você foi essa ida, né? Aí do litoral norte aí do estado de São Paulo, né? Tocando aí na região e, de repente, você vai parar no Alma, né? Que é a banda do Edu Falaste, né? Como é que aconteceu, cara, essa transição, né? Como é que o pessoal te achou? Cara, foi engraçado, porque, assim, eu... Pelo lance, assim, de estar tocando as músicas das bandas que eu gostava, sempre estudando, né? Porque pra você desenvolver no instrumento, o lance do repertório é essencial, né? Pra que você desenvolva no teu instrumento, né? E eu sempre gostei de tirar os sons das bandas que eu tocava, né? E numa dessa, eu fiz um cover da música Days of the New, do álbum do Motion, que foi de 2011, se não me engano, 2012... Não, 2010, eu acho que de 2010. E postei no YouTube. E o Edu viu esse vídeo logo depois da saída do Felipe Andreoli e me mandou um e-mail, cara, perguntando se eu tinha interesse em trocar uma ideia com ele. E, a partir desse vídeo, eu acabei entrando na banda, assim. Foi bem... Foi bem... Surreal. Que legal. Foi por conta desse vídeo que eu entrei na banda. Então, hoje, atualmente, você faz parte do Alma e do Edu Falachi, que é a banda dele, é isso mesmo? Isso, exatamente. São os meus projetos principais. O Alma, ele tá em pausa, né? Porque o Alma sempre foi um projeto que o Edu sempre esteve à frente, né? E aí, por conta de ele estar em carreira solo, não dá pra gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ele tá se dedicando, por enquanto, a carreira solo dele. E também me fez o convite pra acompanhar ele nessa carreira, né? E estamos fazendo. Estamos desde 2017 nessa saga aí. Legal. Tem percorrido o Brasil, outros países também? Como é que tem sido aí? Tem. Cara, o Brasil, a gente fez... Eu acho que quase todos os estados do Brasil. Não vou falar todos também, pra não exagerar. Mas a gente fez... Cara, eu acho que é o total... Tanto quanto fora também. A gente fez Japão também. A gente fez Holópolis, Japão. Países aqui da América Latina, a gente fez só Colômbia. E Brasil fez... A gente fez em muitos lugares, em muitos lugares mesmo. Acho que é um total de 70, 80 shows na turnê desde 2017. Julho de 2017, assim. Muito legal. Inclusive, é essa camisa aqui que tem... Tem todas as datas atrás dela aqui. Rafael, você além de estar participando aí... Eu falei Alma, mas é Alma, né, gente? Tem dois As, né? E dois Falax, que é o projeto dele. Você ainda também dá aula de contrabaixo aí na sua cidade? Sim. Agora eu tô com um esquema aqui no meu home studio. Tô terminando de montar ele aqui, né? Justamente pra ter uma estrutura de live stream também. Pra poder acompanhar. Porque hoje o mundo é digital, né? E também dou aulas via Skype. E também tem os meus cursos, né? Então, o cara que tá aprendendo a tocar tem o curso do Iniciante, tem o curso do Dente Mediário e tem o curso do Avançado. E atualmente eu tenho quatro cursos lançados, né? Que é o Baixo do Zero. São dois de técnica, um de três dedos e um de two hands. Que é um curso específico pro cara que quer aprender essa técnica. E tem um curso maior que tem lá 140 aulas em vídeo. Que é um curso bem completão mesmo, sabe? Que é o cara que já toca um pouquinho e ele vai desenvolver a técnica dele e também coisas mais avançadas. Esse é um curso gigante que eu lancei chamado Técnica em Alta Performance. Que é o meu último curso que eu tenho lançado. Ele já tem uns seis meses. E aí eu trabalho com esse esquema. O cara que adquire o curso tem que dar manutenção pro cara, né? Se o cara tem dúvida e tal, tem um comporte e tal. Legal. Esse esquema aí. Esse um toca um pouquinho que você falou aí se encaixa a mim, tá? Então eu já sei qual curso que eu vou fazer aí com você. Legal. Cara, quando eu vi você tocando eu falei, meu, o cara manda muito, cara. Rafael, meu, quero te agradecer, né? Por esse rápido bate-papo que nós tivemos aí, tá? Muito... Um cara muito solícito, simpático, gente finíssima, tá? Gostei de ouvir um pouquinho da sua história, tá? E, cara, você pode deixar aí os seus contatos, e-mail, site, pra galera que quiser fazer aula, conhecer mais o seu trabalho e tudo mais, né? A gente sempre coloca um pedacinho aí de algum vídeo das bandas que os entrevistados fazem parte. Mas agora tá com você, cara. Muito obrigado aí, mais uma vez, tá? Pela disponibilidade aí de ter cedido esse espaço, esse tempinho seu aí pra essa entrevista. Muito legal, cara. Gostei muito aí de conhecer a sua história. Tá aí com você as suas considerações. Imagina, Bel. Pra mim é um prazer. Sempre que tenho a oportunidade de contar um pouco da minha história, né? Poder dividir um pouco da minha experiência com a galera, é sempre muito especial. Eu que agradeço aí o convite. E quem quiser falar comigo, mandar uma mensagem, qualquer tipo de mensagem, pode me mandar lá no meu Instagram, no Facebook. Rafael Daffras, Rafael com PH. E Daffras, só lembrando daquela moto Daffras, que vai lembrar do seu renome. E eu tenho um e-mail também, né? RafaelDaffras, arroba gmail.com. Então, caso alguém queira adquirir um curso também, só me dá um toque, beleza? Beleza. Rafael, muito obrigado, cara. Fique ligado aí, ó. Acabando a pandemia, vamos ver vocês aí nos palcos aí da vida aí, beleza? Se Deus quiser. Valeu. Um abraço, Abel. Obrigado, abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.